aí atualização aí ó filhotinhos de cachimbo alguns sobreviveram estão comendo comendo microvermes náupo de artemia vamos ver se a gente vai conseguir fazer algum deles chegar quase adulta os bichos são muito pequenos muito pequenos ruim até de focalizar mas vale o registro ó a barriguinha cheia ali ó dá pra ver o náupo na barriguinha dele olha que maneira é 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